Fala, Feras! Hoje a gente vai fazer isso aqui, ó. Batata recheada com cumpim de esmanchão coberta com queijo. Ah, moleque! Vamos lá? Então, Feras, antes da gente seguir com esse preparo, vou fazer aquele pedido especial aí pra vocês, já pra se inscrever no canal. Já tem bastante conteúdo lá, tem as playlists separadas por tema. Ainda vem muita coisa boa por aí. Beleza? Então, tô com uma peça aqui de cupim, tá? Que já vem fracionada, uma peça de praticamente um quilo e meio, tá? Embalada a vácuo. Vem congelada aqui, já, obviamente, já deixei descongelando ali um tempo. E... Tá aqui, ó. Nesse preparo aqui, já vou temperar antes, tá? Vou usar sal de parrilha com pimenta. Vou jogando na peça toda, naquele estilo de churrasco que vocês já conhecem, né? O que... O que pegar, pegou. Agora, vou levar aqui pro braseiro, braseiro forte, braseiro de 4, 5 segundos com a mão. Ali, né? O que acompanha o canal já conhece. E... Vou dar uma selada nela, tá? Tem som aí, a música, pro meus ouvidos. Vamos botar aqui. Um minutinho de um lado, deixar selar bem, um minuto, dois minutos de um lado. E depois, mesma coisa do outro, tá? Já ficou aqui um minutinho, dois, né? De um lado. Agora é só virar pro outro, ó. Deu aquela selada bacana. E agora, vamos deixar ao mesmo tempo aqui desse outro lado. Pera, já ficou aqui mais uns dois minutinhos desse lado também. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou botar ali minha grelha de descanso. E vou deixar ele aqui em cima. Mais uns... Uns dez minutinhos. É isso aí, feras. Já deixei nosso cupim ali. Mais uns... Dez minutinhos, mais ou menos, ali em cima. Pra ele pegar mais um saborzinho de churrasco, tá? Na grelha de descanso. Ou seja, no braseiro médio. Então, tá tudo de boa aqui. Como esse cupim aqui, essa peça aqui, foi fracionada. Ao comprido. Eu vou embrulhar agora ela. Dando essa voltinha aqui, ó. Tá? Vou... Deixar com essa voltinha. Pra ficar mais compacto. E agora... Vou adicionar um pouco de manteiga. Tô usando aqui manteiga de garrafa, mas você poderia botar um pouco de manteiga comum mesmo. Manteiga com sal. Ou assim, sal. Tá? Adicionei a manteiga. Agora vamos embrulhar o cupim. Nessa hora, a gente não vai poder economizar papel alumínio. A gente vai ter que embrulhar bastante isso aqui, tá? Ah, e um detalhe. Eu costumo embrulhar com a parte brilhosa pra dentro. Pra não refletir o calor. E aqui, eu posso deixar bem justo, porque essa peça vai reduzir bastante, tá? Então, eu já dei uma volta. Duas. Sete. Vou dar umas oito voltas. Já tá praticamente no ponto aqui. E aí, na última volta, eu dou essa dobra aqui, ó. Lateral. Tá? Então, tá aqui o nosso cupim bem embrulhado. Oito, nove voltas. Tá? E aí, o que a gente vai fazer agora? Vai voltar pra mesma grelha de descanso. E a gente vai deixar ali por três a quatro horas, tá? Pra acompanhar o nosso cupim, A gente vai assar umas batatas. Tô usando aqui batata inglesa, tá? Procure as maiores que você puder encontrar aí. Dê preferência pra elas, tá? Então, a gente vai apenas embrulhar aqui num papel alumínio, tá? A gente embrulha bem aqui. E aí, vamos levar... Pro braseiro, por cerca de... Pro braseiro médio, tá? Aquele mesmo... Aquela mesma grelha de descanso que a gente tá assando ali o cupim. A gente vai levar essas batatas ali uma meia hora de cada lado. Beleza? Feras, nosso cupim já tá ali há umas duas horas e meia, mais ou menos. Vou, então, levar as batatas. Vou levá-las direto ali na grelha de descanso, a mesma grelha que o cupim, tá? Tá? Eu vou deixá-la meia hora de um lado e depois inveto e deixo umas meia hora. Beleza? Então, vamos levar as batatas lá e... De qualquer jeito, é só esperar. É isso aí, feras. Nosso cupim ficou ali entre três horas e meia e quatro horas. Já tá na hora da gente tirar, tá? Nessa hora, muito cuidado, porque vai pingar aquela gordura ali da manteiga, da própria gordura do cupim, nas brechas ali do papel alumínio. Agora, a gente vai deixar ele descansar. Ele ficou ali quatro horas, quase. Então, a gente pode deixar ele descansar por uns 20 minutos, tranquilo. Qual é a hora certa de eu tirar o cupim? Três horas, três horas e meia, quatro horas. Qual o momento ideal? A partir de três horas, você pode fazer um teste com um palito de churrasco, com um arame, com o que você tiver. Se você enfiar aqui e ele entrar tranquilamente na carne, romper essa barreira aqui do papel alumínio. Lembrou que a gente deu oito, nove voltas no papel alumínio. E entrar facilmente na carne, é que a gente já pode tirar ele. Beleza? Então, mas vai dar nessa faixa. Entre três horas e meia, quatro horas, dependendo da peça que você tiver. Então, vamos deixar ele descansar aqui por uns 20 minutos. Enquanto isso, a nossa batata ali está acabando de assar. Beleza? Então, feras, o nosso cupim aqui já descansou. É hora da gente desembrulhar ele. Ih, olha. Ele ainda está muito quente, tá? Então, pode... Se a gente quer achar 20 minutos, ele vai esfriar, não vai estar quente demais. E eu estou usando uma bandeja aqui que ele vai soltar um pouco de líquido ainda, tal. Está aí, ó. Então, agora, vamos fatiar o nosso cupim. Não. Vamos desfiar tudo isso aqui. Ah, isso é a melhor hora. Isso aqui é covardia, fera. Olha isso. É, mano. Isso aqui tu pode comer de colher. Não precisa nem de faca. Só desfiar isso tudo aqui. Então, feras, aqui eu vou botar um copo de água em uma panela de ferro e levar para o braseiro forte. Vai ficar no ponto assim que começa a sair fumaça. Não precisa esperar ferver. Depois de uma hora, a nossa batata vai estar no ponto. Você pode espetar um palito para saber se ela está bem macia. Cuidado que aqui está bem quente, tá? Repara que ela já está bem coarada. Vamos, então, abrir um espaço na nossa batata, fazer um corte em V, uma espécie de vala, tá? Então, a gente faz um corte, ó, de um lado e o mesmo corte do outro e tira essa tampinha ali. Vamos preparar, então, a manteiga para passar na batata. Botamos um pouquinho no recipiente e misturamos um pouco de cheiro verde que já está bem picadinho. Então, agora eu vou passar uma misturinha aqui de manteiga com a salsinha. Vou passar aqui na nossa batata. Ah, maravilha, hein? Oh, delícia! Olha só isso, gente. Pensa, não dá vontade até de comer. E vou caprichar aqui naquele cupim desfiado, ó. Olha que maravilha, hein? Nosso cupizinho. Cara, esse cupim ficou uma delícia. Posso dar, ó, apertadinha aqui, até para abrir um pouquinho a batata. Enquanto isso, vou deixar essa batata aqui no braseiro para dar uma tostadinha ali na casquinha dela. E olha só o que a gente vai fazer, ó. Feras, estou aqui com aquela água quentona que a gente botou ali. E eu estou aqui com uma fatia de mussarela e uma fatia de queijo prato. Tá? Agora eu vou pegar aquela batata que a gente botou ali na brasa. Já deu aquela corzinha por baixo, uma tostadinha na casca. Com a ajuda de dois garfos, ó. Olha só isso aqui, ó. É, Feras. E aí? O que vocês me dizem de assim? E para finalizar, vou botar aqui um cheirinho verde para dar uma corzinha. Tá aí, Feras. Batata recheada, com cupim desmanchando e uma cobertura de queijo derretido no banho-maria. Tudo a gente fazendo nessa churrasqueira aqui. Ah, cara. É isso aí, Feras. Chegou aquela hora que vocês adoram. Hora de experimentar isso aqui. O nosso cupim desfiado na batata assada. com uma cobertura de queijo. Ai, ai, ai. Vou pegar um pouquinho aqui da batata, do cupim e do queijo. Isso aqui é covadinho, meus Feras. Tá aí, ó. Saúde, hein? Hum, hum, hum. Ferra, hein? Vocês não têm ideia de como esse negócio aqui é bom, cara. Caraca. A manteiguinha ali na batata, faz uma diferença, hein? Ó o queijo. Pra quem gosta de queijo, ó. Não vai cair, não. Fica tranquilo. Fera, nossa, é um absurdo. Maravilhoso. Então é isso aí, Feras. Tá aí. Nosso cupim na batata. Batata recheada com o cupim desmanchando, desfiado. Se você curtiu esse vídeo, não esquece aí de dar o like. Isso ajuda bastante. Chegou até aqui, ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, porque já tem muita coisa que a gente publicou. E vai vir muito ainda, tá? Deixa aí o comentário. Vê o que você achou. Dúvida, sugestão. Procura responder tudo mundo, beleza? Valeu, galera. Até a próxima, hein?